Tudo aquilo que contamos pra nós, pra justificar o nosso fracasso, são historinhas que contamos pra nós, porque nos ancora num processo de vitimização, aonde isso justifica a situação em que a gente se encontra. E o que eu quero dizer, nada justifica. Absolutamente nada. Ah, mas eu tenho um filho doente, ah, mas eu tenho filhos pequenos, não interessa. Eu tinha três filhos pequenos, sozinha, com as crianças, tendo que trabalhar, tendo que viajar, eles ficavam em volta. Uma pessoa estranha que eu conheci um dia antes, eu tinha que confiar pra que pudessem ficar com os meus filhos. Então, absolutamente tudo que você falar pra você, pra justificar a situação que você está, é historinha. É historinha, tudo é. Porque é aquilo que a mente, ela quer falar, que é o nosso sistema, né? Pra justificar que algo possa ser uma justificativa pra você, onde está, onde você está. Ah, mas meu marido, ah, mas a minha mãe, ah, mas o meu pai, ah, mas não sei o quê. Não interessa. Tudo é historinha. Tudo que você argumentar, absolutamente tudo que você tentar falar pra você, neste momento, é historinha pra boi dormir. É a historinha que você tá contando pra você. Pra permanecer fracassado como você está. Porque se você está aqui me assistindo, você é um fracassado. Que bom ouvir isso, né? É bom ouvir isso mesmo. Se você está aqui, você é um fracassado em algum nível, em algum nível existe um grau de fracasso, isso é ótimo, porque isso nos faz querer ser melhor. Nos faz querer melhorar. Então, sim, em algum nível, eu tenho uma parte minha que está buscando ser melhor, que está buscando uma transformação, que está buscando um salto. E isso faz com que eu esteja aqui, isso faz com que eu busque todo este crescimento. Então, é isso que eu quero, nessa noite, contribuir. Pra que você saia dessa zona que a gente fica contando, histórias pra nós. Isso mantém a gente numa zona de conforto, que é uma carga neutra. é uma carga energética, né? É um campo neutro. E você nem regride e nem progride. Você nem expande e não contrai. E este é o pior. Porque a carga neutra, que é a justificativa, quando contamos historinhas pra nós, pra justificar a situação que não está legal, a carga neutra é pior do que o caos total. Porque quando você está no caos, quando você está num processo muito negativo, num processo de muita dor, de muitas coisas ruins acontecendo, a vida bate tão forte que isso te impulsiona a sair dali. Quando você está na carga neutra, quando você está na tua zona de conforto, não está nem legal e não está nem tão ruim. Então você permanece muito mais tempo, perdendo tempo de progredir e de ser aquilo que você veio fazer no mundo. Então é desse local que eu quero te te dar nesse momento. O que te impede de realizar todos os teus sonhos? O que te impede? E é isso que você tem que pensar. Porque é isso que está te mantendo preso neste local. E isso é uma historinha que você está contando pra você. E toda a nossa realidade, ela é alterada, criada e destruída através da frequência em que estamos vibrando. A Elaine que morreu em vida, a Elaine que teve depressão suicida, que literalmente morreu em vida, que passou por cinco tentativas suicidas, por depressão pós-parto, por quase um milhão de dívidas, por um processo de baixa autoestima, um processo tão grande de autodestruição, quando você se agride, tamanho ódio que você tem de você. Essas mesmas, a mesma frequência vibracional que nós vibramos cria toda essa destruição, toda essa miséria e também cria toda a prosperidade que hoje eu vivo. Uma vida de extrema abundância, uma vida onde eu já conquistei todos os sonhos que eu tinha lá atrás, quando eu mesmo dentro desse caos fechava os olhos e queria mudar a minha vida, eu já conquistei todos esses sonhos que eram gigantes na época e hoje, obviamente, eu já vivo um nível acima desses sonhos e quando eu fecho os meus olhos, eu visualizo coisas muito maiores do que naquela época, porque todos esses sonhos, todos, absolutamente todos, já foram realizados. Então, a frequência que hoje cria a vida milionária que eu tenho, o mindset milionário, a vida que eu que eu co-criei, a frequência que eu atingi, que eu vibro, que eu todos os dias monitoro, a mesma frequência gerada pela soma dos meus corpos é o que gera a destruição, o caos, a miséria. Essa mesma soma, essa assinatura energética é o que altera o caos e causa a ordem. Todo o nosso trabalho está em saber modificar, transformar, transmutar, modificar internamente, transformar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas emoções, as minhas intenções, os meus desejos em frequência, em frequências de expansão da consciência, para que elas possam vibrar em ressonância na mesma frequência de onde se encontram os meus sonhos. Então, é isso que é o meu trabalho, é isso que o Oluco Criação ensina, por isso as transformações, elas são tão rápidas, porque você aprende o sentido da vida, quem é você, por que você foi criado, por que você escolheu estar aqui, e você compreende o quanto o universo é incrível. Eu costumo dizer, se você está me assistindo e você não considera a vida incrível, você tem que começar já o teu processo de se tornar um Oluco Criador, porque eu duvido que exista um Oluco Criador que não acorde de manhã e diga, meu Deus, a vida é incrível. E se o meu Oluco Criador, o meu aluno, ainda não está falando isso, é apenas um processo. É um processo de polaridade, de transmutar, de mudar a polaridade 100%, para que você possa realmente acordar de manhã e dizer como a vida é incrível. Porque você passa a compreender todos os eventos, todos os acontecimentos, tudo o que está acontecendo é perfeito. Não importa o que de ruim vai acontecer, você entende claramente o quanto aquilo é importante para a tua vida. Quando você desperta, isso é muito claro. Quando você está dormindo na Matrix, quando você é vítima, quando você conta historinha para você, tudo é ruim. As pessoas são ruins, o trânsito é ruim, a economia é ruim, a crise é ruim, porque você está olhando lá fora, você está buscando lá fora, buscando lá fora o que não existe. E quando você centra em você, que o universo está em você, que você é 100% responsável por tudo, que no universo só existe você, você passa a compreender como tudo é maravilhoso, como tudo é incrível. Música